Olá, olá, minhas alegrias, como é que vocês estão? E desse lado, eu espero que vocês estejam todas muito bem. Sejam todas muito bem-vindas aqui para mais um videozinho. Hoje é sexta-feira, dia 23. Já estamos quase no final do mês, gente. Coisa boa. Estamos com vencimento na conta bancária, que é a coisa mais maravilhosa que a gente tem no decorrer do mês, que a gente está sempre certo de chegar no final do mês, não é? Mas é assim, olha, cheguei há pouco de uma consulta do meu ginecologista no Hospital do Barreiro, porque ele tinha que verificar como é que estava aqui por causa da anemia, por causa do meu fluxo semestrual. E então ele até ficou satisfeito, por causa do fluxo não ser tão elevado já. Há aqui alguns meses que eu, pronto, eu disse-lhe que não aparecia o meu período mestrual. E ele diz que, olha, não é por estar-te a chamar velha, Elizabeth, mas é assim. Estás a entrar na menor pausa. Mas pronto. Mandou-me o dia 13 de março à consulta, porque entretanto eu vou fazer análises para saber como é que está a minha anemia e ele depois irá dizer o que é que iremos fazer. Não sabe se poderei ter que tomar novamente aquela pílula que eu tomo por causa de me ajudar. Não sei o que é que ele vai decidir. Mas é assim, olha, até correu melhor que aquilo que eu esperava, mas ele até gostou do exame que eu fiz, gostou do que viu. Enfim, olha, vamos ter calma, não é? Tudo há de correr bem e não há de ser preciso tirar os ovários, não é? Que é onde eu tenho os miomas e isso tudo. Bom, deixamos aqui de complicações, não é? Que nada está complicado, mas pronto, eu gosto de partilhar com vocês. É o meu dia-a-dia, não é? Da minha vida e eu tento partilhar com vocês. Como eu tenho andado aqui cheia de dores nos meus ossos, não é? Olha, já estou a ficar velha. Isso é que sim, estou a ficar velha. Também já há quase 50 anos, olha, já estou a ficar velha e pronto. É dor aqui, é dor ali, é dor aqui lá, enfim. Bom, gente, olha, não sei hoje o que vou partilhar com vocês, mas alguma coisa há de surgir para poder estar aqui um bocadinho com vocês, para vocês estarem aqui na minha companhia. E conforme a gente vai desenrolando aqui o vídeo, vou compartilhando com vocês. E eu espero muito que vocês gostem, não é? De estar aqui, que possam compartilhar os meus vídeos, que se ainda não é inscrito, que se chegou agora, que se inscreva, façam parte. Posso ser uma pessoa simples, posso não ter o melhor dos vídeos que vocês possam estar habituadas, mas façam parte aqui desta família humilde, unida, que tenta passar aqui o dia-a-dia, a vida real. O meu nicho é a família, é a rotina, é a casa. Pronto, é o meu nicho que dos meus vídeos é tudo isto. Portanto, olha, se gostarem, inscrevam-se na palavrinha, deixem o meu like e... Ah, eu às vezes não digo, mas se me quiserem também seguir no Instagram, arroba betanogueira74, arroba betanogueira74, às vezes até me engano. E é assim, um beijinho muito grande, obrigada por assistirem aos meus vídeos. Muito bom, sou muito... Sou uma mulher realizada, em questão aqui do YouTube, de tudo o resto também. Há certas coisas que ainda me faltam para eu poder realizar, que Deus nosso Senhor vai me abençoar e vai me ajudar a realizar, mas eu estou a falar aqui em relação ao meu caminho do YouTube, porque tenho um público fantástico, tenho um público que me deixa muito feliz, com o apoio que me dá e é muito importante para mim. Bom, gente, sem mais conversa, vamos lá para o vídeo, vamos ver o que é que eu trago hoje. E aqui temos duas crianças a brincar, a fazer legos, estão a ver, olha, um coração, isto era boira, para vocês terem feito no dia dos namorados para oferecer, olha, o coração já está feito. Agora falta as florinhas. Estão aqui dentro do saco. Tem aqui tudo. Onde é que vocês compraram isto? Não, não. Onde é que vocês compraram isto? Compraram mesmo na Lego. Compraram mesmo na Lego. Olha lá, fica mesmo giro. E depois dá para fazer decoração no quarto. É. Podes pôr lá no teu quarto a fazer decoração. Já estão a colocar as flores, não? Não, não. Pronto, uma criança de 25 anos, uma criança de 26, eles entretêm-se aqui a brincar. E depois quero ver, é o coração pronto. Olha lá que giro. Vês, pai? Olha lá. Está bonito. A reguei-fe que eu fiz no vídeo anterior, como era tão grande, e a gente não dá conta de comer tudo, não é? Olha, eu coloquei ela dentro deste prato, se vocês vissem, ela transbordou o prato. E eu coloquei tudo assim dentro de saquinhos, para não ficar duro. Agora vamos comendo, assim, a pouco e pouco, né? Se calhar até vou, talvez... Estava a pensar em congelar um saquinho ou dois, mas vamos ver. Podemos comer ao lanche, assim como numa tosta, que fica também muito bom, não é? Ou torrada, também podemos fazer torrada, enfim. Mas como era muito grande, coloquei assim dentro destes saquinhos, até mesmo para não ficar, assim, muito seco e duro, não é? Ela está tão fofinha. Já tirei também aqui duas postas de peixe, uma para mim e outra para a Eduarda, coloquei água e sal por cima, para depois estar tomado do sal, quando for ao jantar. Tirei também aqui o bifinho de peru, para o Filipe e para o João, para fazer com natas e cogumelos, para deixar já temperadinho, para quando for para a hora do jantar, estar com o gostinho do sal, da pimenta, do limão. Pronto, vai ser o jantar também simples. O almoço de hoje, tirei para, bem já descongelando, aqui uma madrugada de, destas que, prensadas, não fui eu que fiz, destas de frango, estas são de frango, vai ser no prato, não vou colocar no pão até, porque, eles vão acompanhar com, com batata frita, e eu, vai ser com salada de tomate. Eu vou arranjar também aqui, este ananás, porque já está a ficar, bem madurinho, e eu vou arranjar, para comermos agora, ao almoço, vai ser a nossa sobremesa. Estou a tentar, ao máximo dos máximos, continuar aqui com a minha, minha dieta, não é? Por isso é que eu tenho, feito o frango, peru, assim, cozidos, o peixe, feito assim, até tenho feito, comida para mim, e para o Filipe, separado. Pronto, para ver se, realmente, quando chegar à altura, eu tenho mesmo, o colesterol, controlado. temos que lançar aqui, no ananás, parece que o ananás, está, olha por dentro, olha, que pena, estava tão bonito, olha lá como está o ananás, olha, mesmo pena, mas a gente não vai poder comer, olha lá como está por dentro. Isto não é podre, mas, não está em condições, para a gente comer. Vamos ter que comer, se calhar, uma mangasinha, e eles comem, uma mousse de chocolate, instantânea, que eu tenho ali. Vou deitar para o lixo, que pena, não gosto nada de deitar, para o lixo, mas então, não há nada a fazer, mas não vamos comer, algo que não está em condições. Então, como é que está aí o coração, gente? Já está feito. Ah, olha lá que lindo que ficou. Oh, João, para que é que tu não fizeste um coração, desde que ofereceu no dia dos namorados? Já ofereci. Mas não foi o coração, acho que, vem cá aos olhos, que ofereceu-me a rosa. Não era bonita? Olha lá, mas ficou tão giro. E foi rápido a montagem. Agora metes lá em cima, da tua cómoda. Por cima. Ah, mas tens lá aqueles dois quadros. É. Não tens que arranjar a maneira de colocar lá num si, porque ficou mesmo giro. Olha lá. Lindo mesmo. Há coisas da Lego mesmo lindas. Vamos a caminho do fórum, porque a Câmara, hoje, aconselho o mesmo, pediu novamente para o cartão ser formatado. Por pouco, não perdi aquilo que eu tinha gravado. Já por duas vezes, perco dois vídeos, porque quando foi para passar para o computador, só pedia para formatar o cartão e não... E perdi, pronto, simplesmente. O senhor, outra vez, quando eu lá fui, disse, se isso voltasse a acontecer, que tinha que entregar a Câmara para ver o que é que se passava. Como a Câmara tem... Fez um ano em Agosto, ela... Eu comprei à questão de um ano, está ali na fatura, foi a 2 de Agosto, do ano que passou. Por isso, está dentro da garantia, ele só tem aí que ver o que é que se passa, porque eu assim não tenho confiança na Câmara, não é? A gente... Eu, por exemplo, posso sair com ela. Estou a gravar, está tudo muito bem e depois, quando chego a casa, não tenho nada ou acabo por perder tudo. Isto agora, com esta conversazinha toda que eu estou aqui com vocês, é para vos dizer também que, inclusive neste momento e nos próximos vídeos, irei gravar com o telemóvel. A imagem pode não ser das melhores, que é mesmo assim, porque o telemóvel não tem a mesma qualidade, apesar do meu telemóvel ser basicamente novo, mas gravar com o telemóvel e com a Câmara tem toda a sua diferença. Espero que vocês aí não lhe façam a diferença, não é que relevem esta situação, mas por enquanto tem que ser assim até a Câmara estar pronta. nós vamos comer por lá um geladinho, lá no McDonald's, eu vou aqui com o Joico e a Eduarda porque o Filipe não lhe apercei a ouvir. Vamos comer um geladinho e vamos ver o que é que há lá de novidades, nas lojas, alguma coisa lá na home também. Enfim, eu se puder, depois levo vocês assim, comigo, a passear um bocadinho, a cuscar lá as lojas. Tchau, 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 tchau. Estou a ver aqui este faquete de 16 peças em dourado que é lindíssimo por 14,99 euros e eu já há tempo que ando à procura assim de um faquete deste comprando dois, não é? Dois conjuntos aqui eu vou meter agora ele tipo em promoção, acho eu. Eu gostei muito daqueles pratos rosa também para fazer uma mesa. Esta loja tem sempre coisas muito lindas. Olhem que lindas rosas agora para fazer a decoração da Páscoa. Lindas, mesmo repelhudas, muito lindas, mesmo 6,99 euros. Estas aqui de baixo também são muito bonitas. Estas rosas, estas já são um pouquinho mais caras, 14,99 euros. Temos estas aqui mais pequeninas, mas não deixam de ser mais caras, 9,99 euros. Mas está aqui a flores bem lindas, artificiais, para fazer assim numa decoração de Páscoa. E nós estamos assim próximos da Páscoa, não é? Pensava que ia encontrar assim aqui decorações de Páscoa, mas não tenho aqui nada, nem coelhinhos, não tenho assim nada para ver, precisava de comprar mais umas peças para a minha decoração, mas não encontro assim nada. Gostei muito desta fruteira dourada, olha, que linda. Ela está a 6,99 euros, mas é muito gira. Temos aquela ali também, prateada. Toalhas. Esta toalha de mesa também tão linda, mesmo linda. Luvas, pegas. É coisas que eu não utilizo muito, é pegas e luvas. Às vezes é mesmo com o pano, mais prático. Olha esta mala. Você vai ver uma esta mala diferente. Olha lá. Olha a asa da mala. É muito linda. E ela é levesinha. Não é? É muito linda mesmo. A Sara agora até tem qualquer coisa gira. Houve uma altura que, olha, este vestido também é muito giro. Mesmo linda. Fiquei apaixonada por este top. Cheio de pérolas. Olhem só. Olhem só o trabalhado desta top. Ai, gente. Eu não sei. Só que são 40 euros. Mas é linda, linda de morrer. Esta Zara da Campo de Mim. Amo pérola, gente. E este top fica cá no gravado. Hora de comer o geladinho. Temos aqui um sundae de caramelo com amêndoa. E temos aqui estes para os meninos, não é? Este com... Oreu. Oreu. Kit Kat. Hã? Kit Kat. Kit Kat. E quem vai comer o Oreu? O Oreu sou eu. E o Kit Kat é o Sr. João que está ao telefone. Gente, agora vamos lanchar. Já fomos dar uma voltinha às lojas, mas vamos dar mais uma voltinha. Mas não tenho encontrado nada. Nada mesmo. Peças de Páscoa. Queria comprar mais uma espécie. Mesmo na Zóia. Nada para ninguém. Pelo menos aqui no fora não encontrei nada. Ainda não fiz na Atega. Ah, ainda vou cair à Atega. Vou lá dar uma volta para ver se encontro qualquer coisa assim... Jeitosa. Para decoração. Ou até mesmo para a mesa posso colocar em cima uma decoraçãozinha simples. Porque depois eu também quero para uma pinizinha. Quero fazer-se uma coisa bem jeitosa. Não sei se vou ter visitas, como eu disse. Se não vou estar em casa, se vou passar até hoje dos meus pais ou da minha irmã. Mas enfim, olha. Vamos vendo por aqui como vai as coisas. Estão indo a faltar algum tempo para a Páscoa, não é? Agora vou mesmo saborear aqui este geleitinho. Já há muito tempo eu vou no geleitinho assim deste. Eu, quando venho ao Fórum, no McDonald's, o único gelado que eu gosto de... O Fórum, com satisfação, é mesmo o Sandi com amêndoa e caramelo. Então, está bom? Ótimo, ótimo. Amo esse lado. Eu não gosto muito de caramelo, por isso. Dispensa. Ai, eu gosto muito. Depois que há amêndoa e ganhada. Ateito. Como é que está bom? Dicta. Eu vi a boca pertenida. Nina, estou aqui já na casa de banho. Estive a lavar o cabelo do propósito para estarem aqui com vocês. Para testarmos aqui um brinquedo novo que eu comprei. Lá no Fórum andei a ver, andei a ver as lojas. Fui à Vortem. E ontem é que o meu secador avariou. E eu pensei, ai meu Deus, eu não posso estar sem secador. Eu tenho que comprar um secador. Tenho que comprar alguma coisa para eu pentear o meu cabelo. Para secar. Porque eu, às vezes, vou trabalhar de manhã. Gosto de lavar a cabeça. E tenho que ter algo para secar o cabelo. É assim, tive a ver o preço dos secadores. Não é que eu não queira comprar à mesma um secador. Que eu vou comprar um secador. Mas, reparei lá numa escova. Numa escova que tem as duas funções. Ela penteia e seca ao mesmo tempo. E eu achei a escova engraçada. Só não achei um bocadinho engraçado o preço. Fugiu um bocadinho fora de borsa. Mas, pronto, olha. Haja saúde, como se estima de ser. E tinha pós gastos. E, então, a menina que estava lá ao pé destes eletrodomésticos, também me aconselhou trazer esta escova. É da 90. Ela diz que é fantástica. Porque deixa o cabelo muito licezinho. Deixa o cabelo esticadinho mesmo. Parece que passou ali a prancha. E que até parece que saímos da cabeleireira. Eu agora vim testar aqui com vocês esta escova. Ver se vale a pena. Não quer dizer que vocês, lá por eu ter comprado, que vocês vão comprar. Isto depende de cada carteira, se a pessoa pode ou não pode estar a comprar um aparelho destes. Porque eu, lá por eu ter comprado, não quer dizer que as minhas meninas possam comprar sem poder. Há secadores. Havia lá secadores por vinte e poucos euros, trinta e poucos euros. Até gostei muito de um que lá estava preto com uma base dourada. Baratíssimo, trinta euros. Mas, desta vez, eu quis trazer esta escova a pensar também na minha filha, na Eduarda. Ela gosta de ter sempre o cabelo esticado, não é? Quando sai a algum lado. E para ela, ela também deu a opinião. Gostava que eu comprasse a escova, se eu pudesse para comprar. E então, eu trouxe a escova. Mas, temos de ter sempre muito cuidado com os dinheiros que a gente gasta em coisas que, por vezes, podemos comprar outras num lugar mais baratas, não é? Por isso, temos de sempre ter muito cuidado. Eu não estou aqui para influenciar ninguém. Eu estou a partilhar com vocês, caso vocês possam adquirir e poder falar para vocês. Olha, gostei, é uma peça boa, penteia bem, funciona bem e que vocês possam também comprar. É assim, eu agora vou ligar à luz, vou pentear e secar aqui o meu cabelo porque ele está molhado. Eu estive a pentear e vamos ver como é que funciona. Ela está aqui dentro da caixa ainda, mas eu já vi a máquina, a escova por dentro, não é? Já vi, ela vem dentro de uma bolsinha, olha, de uma bolsinha preta, com a marca, estão a ver, 90, eu não sei se disse o valor da escova, gente, mas foi 55 euros, não votem aqui no Montijo, no Fórum, no Alegro. Ela parece que até estava em promoção porque ela estava a 65 euros. Não levem por verdade, mas parece que era assim, já não estou bem certa. Mas eu paguei 55 euros e vamos agora ver se ela merece o dinheiro que eu gastei, não é? Não importa, gostou logo muito da escova, achou ela muito engraçada, como é cor de rosa e pronto. Vamos ver agora como é que ela funciona, esta linda escova. Olha lá, mas ela tem um design assim bonito. Ela aqui tem até a segunda função, não sei se vocês conseguem ver, olha, tem a segunda função, é o off, hoje tem aqui outro emblema qualquer, um símbolo qualquer, tem o 1 e o 2 e ela, eu vou ligar porque senão a gente não sabe como é que funciona, não é? Vou ligar aqui para o 2, eu vou já colocar o 2 que é para começar a pentear, o que roda é a parte rosa. Pronto, está no 2 e agora vou começar a secar. Estão a ver, deste bocadinho que eu estive aqui, quase que secou o cabelo, está muito lisinho e macio, não é? Aqui, costumamos utilizar, porque eu também utilizo aqui em casa, quando uso aquela, eu até tenho aqui, estou a ver como é que se chama, esta peça também, olha, também é da 90, a precha que eu tinha a variou e eu, depois tinha esta também, que é quando eu faço os caracolitos, não é? Que me ajuda a mudar o visual. Eu uso um spray para não me deixar queimar o cabelo. E o spray que eu uso, até este aqui da Cien, que acho que é barato e acho que é muito bom. Então, eu tento colocar, eu agora também coloquei, porque eu gostava de estar aqui a escova com vocês, mas com o cabelo molhado, antes de começar a utilizar a precha, que também me avariou a precha, a precha ou aquele babyliss, parece que é isso que se chama aquilo, ou até propriamente aqui a escova. A gente primeiro coloca este spray, eu comprei este da Cien no Lidl, porque era mais barato, mas se vocês puderem comprar, assim, um melhor, não é? Porque há sempre produtos melhores, na Primor, e até às vezes nem fica tão caro. Eu, quando comprei os produtos de qualidade, podia ter aproveitado e comprar um spray destes para o cabelo, porque eu utilizo muito estes, 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 estes eletrodomésticos, que são um bocadinho agressivos para o nosso cabelo, não é? Porque queimam. E então, é sempre bom a gente usar, assim, um spray, porque ele é próprio, é uma proteção para o cabelo, e a gente tem que tentar sempre proteger o cabelo destes eletrodomésticos mais abrasivos para o nosso cabelo. É assim, olha, eu gostei muito da escova, não sei se vocês gostaram de ver aqui, o cabelo ainda não está totalmente, eu estive aqui um bocadinho com vocês, mas deu para perceber que ela seca muito rápido o cabelo, gostei imenso, não sei se realmente vou comprar o secador, mas para já acho que não o vou comprar, porque a escova é maravilhosa. Espero também que vocês tivessem gostado aqui da escova, mas eu espero muito que vocês tivessem gostado de estar aqui, e termino aqui este vídeo, aqui na minha casa de banho, com os meus cabelos, com a minha escova, e foi só mais um vídeo que eu partilhei aqui com vocês do meu dia, do meu cotidiano, do meu dia-a-dia, da minha vida, onde vocês fazem todos parte aqui da minha vida, e eu adoro muito estar com vocês, partilhar aqui um bocadinho, estarmos juntos, podermos dialogar através das mensagens, é muito bom, eu sinto-me muito feliz em partilhar, e falar com vocês através das mensagens, é assim, olha meus amores, eu já não estou para aqui a falar, a falar, a falar, despeço-me de todos vocês, um beijinho muito grande nos vossos corações, e até o próximo vídeo, e fiquem todos com Deus, tchau, tchau!